Preto Vaz falando, estou passando aqui para ensinar como é que faz uma sapata de pedra. Sapata, baldrame, até porque em algum lugar se chama baldrame de pedra, outro se chama sapata, aqui é sapata. Filma aqui, por favor. Para fazer esse tipo de sapata aqui, primeiro você cava o buraco, aí você coloca as pedras, aí você bota a areia por cima. A areia é para poder rejuntar ao redor da pedra todinha e não ficar brecha, porque aí vai virar uma pedra só, porque a areia é uma pedra só, que é minúscula. Aí o que acontece, você joga água aqui, aí depois você tem que tirar o excesso. Você tira o excesso aqui, tem que tirar o excesso, você não pode chegar e jogar a massa em cima aqui e dar a areia solta, porque aí não vai colar, você tira o excesso para poder, a massa que eu vou jogar só de areia, que é essa daqui, essa massa só de areia aí, essa massa aí, quando eu jogar ela, colar aqui na parte de baixo e unir a sapata para cima. Essa sapata aqui de pedra aqui, é muito boa, porque aí por fora eu estava observando, aqui mesmo na cidade onde eu moro tem gente que faz de bloco, só que de bloco, com o tempo o sal pega e come. Não se compara uma sapata dessa de pedra não. Dá trabalho? Dá. É por isso que muitos pedreiros não querem fazer não. Muitos pedreiros não querem fazer não. Aí, porque de bloco é mais fácil. Só que aí com o tempo o bloco come, fica ruim, né? Quero ver comer a pedra? Não come não, daqui a mil anos ainda está aqui. Mil anos ainda está aqui do mesmo jeitinho aqui as pedras. Estou limpando aqui agora e vou jogar uma somada de areia. Aí, ó. Estando as pedras invisíveis aqui, está bom demais. Aí agora eu jogo mais uma vinha para poder tirar a poeirinha da pedra ou a poeirinha da areia em cima. Quando eu jogar a massa, aí ela cola. Vou jogar a massa agora. Deixa só aqui, ó. Essa massa aqui é só de areia, só. Uma massa aqui. Quatro por um. Quatro carrinhos de areia e um saco de cimento. Fica boa. Está vendo? Jogo aqui. Desse jeito. Jogo aqui desse jeito. Aí agora eu vou com a pedra. Pronto. Acabei unido aqui a parte de baixo para a parte de cima. Aí agora eu vou jogar a pedra em cima aqui, ó. Na hora que você vai fazer essa pátria, você tem que ficar nessas pedras que tem esse lado aqui mais bonitinho, ó. Ó, lisinho, ó. Ó, fica um serviço mais bem feito no capricho. Né? Porque também, beleza conta também, né? Não é só segurança, não. Aí você bota ela aqui. Deixa eu jogar mais uma. Uma massa, ó. Aí você joga ela aqui. Essa daqui não está boa, não. Vou botar essa outra. Por isso que a pessoa tem que ter muita pedra perto. Essa daqui dá melhor. Aí, ó. Essa se encaixou perfeita aqui, ó. Está vendo? Perfeitinha na linha. Aí você dá umas pancadinhas. Bota para a medida certinha aqui. Eu uso duas linhas. Eu uso duas linhas. Uma de um lado e do outro. Todas as duas estão niveladas. Eu uso essas duas linhas porque senão essa pátria pode ficar assim, ó. De um lado ou para o outro e ela fica muito feia. Um lado grosso, outro fino. Aí botei essa pedra. E a desse aí está aqui. Aí aqui atrás eu já boto a outra. Aquela que não dava, talvez ela dê aqui. Ó. Agora ela vai dar bem aqui. Está vendo? Pronto. O importante dela é ela ficar bem presa no cimento. Quanto mais ela fica presa, mais fica um serviço mais bem feito. Agora essa outra é do outro lado. Aqui, ó. Do outro lado aqui, ó. E aqui é um quebra-cabeça. Você vai montando devagarzinho. Montando, montando, montando. Quando você pensar que vai sair fora. Quero ver a terra comer a pedra, não come não. A melhor sapata que chama, que a pessoa faz, é a de pedra. Não se acaba nunca. É que nem eu disse. Muita gente não quer fazer não. Dá muito trabalho. Muita quebra-cabeça. Ixi, essa pedra não dá não. Mas eu tenho umas pedras aqui. Aí você vai escolhendo as pedras que dá certo. As pedras que não dá, ó. Essas pedra assim com quino, ó. Na hora que você vai enterrar as pedras, você tem que deixar separado essas pedras aqui. Que tem o lado liso. Que é pra poder você ir botando depois no estado de trabalho. Aqui é porque eu já usei muita também. Ixi, essa daqui não deu certo também não. Só vou botar ela pra aqui pra frente. Pera aí. Aqui ela dá. Aí, perfeito aqui, ó. Casou que nem uma luva. Tá vendo? Aí. É desse jeito aqui que faz essa pata de pedra. Aí eu vou botando a outra. Aí aqui nessa pata aqui que já tá pronta aqui, ó. Eu já botei mais pedra, ó. Filma aqui, ó. Aí como é que eu faço aqui? Vou jogando a massa. Vou jogando a massa aqui de areia, ó. Aí vou botando as pedrinhas e fazendo aqui, ó. Igual um quebra-cabeça, ó. Tá vendo? Não é difícil de fazer não. É trabalhoso. Os pedreiros não querem fazer... Muitos pedreiros não querem fazer modo de trabalho. Dizer que é difícil não é não. Qualquer um faz, ó. Ó. Muitos lugares fazem esse tipo de sapata. Muitos lugares. Tá vendo? Aqui mesmo no meu lugar aqui, onde eu tô morando, o pessoal só faz mais esse tipo de sapata. Ó essa daqui. Essa daqui não dá. O que é que eu faço? Dou uma quebradinha aqui com a marreta, ó. Dou uma quebradinha aqui com a marreta aqui. Ela vai se encaixar aqui perfeitamente. Tá vendo? Quatro que eu botava pra perder. Mas aí, ó. Tá vendo aí, ó. Boto uma massinha. Aí, ó. Eu boto uma massa agora e ela fica aí. Você vê aí? Veja só agora. Aí. O importante também é ela tá cheia de massa embaixo. Não bota as pedras soltas, né? Aí. Pronto. Filma ali pra ver, ó. Olha aí, ó. O pedaço que eu já fiz aí, ó. Tá vendo? Esse pedaço aí eu fiz todinho já. Fiz ontem. E agora eu tô aqui continuando. Essa é a dica que eu tenho aí pra passar aí. Qualquer coisa aí podem perguntar aí nos comentários aí que eu respondo qualquer pergunta, viu? Valeu. Feito vai. Isso aí.